Como você se organiza para conseguir contribuir para tantos projetos? E essa é uma dúvida que eu tenho também, porque você foi um dos criadores do Cassandra, você é um dos criadores, talvez o principal criador do Genocico, Jacarta Nocico agora, Committer Apache, Committer Eclipse, tantos projetos, Money API, CDI, enfim. Então, como é que você se organiza para você viver e comer, tomar banho? Não sei se você toma banho, né? Eu não tomo banho nem tenho vida social, cara. Ah, gente, é isso. É o horário do banho. É o horário do banho, justamente. É disciplina, cara. Resumo da ópera, disciplina. Então, a Loiane já falou alguma coisa sobre Pomodoro, que eu já vi no Twitter dela. É uma estratégia. E... Indo para o lado bem filosófico, né? Filosófico, né? Que a vida é repleta de escolhas. Então, por exemplo, eu não sou um cara que não assisto muitos séries, porque séries tendem a ser infinitas. É... O outro ponto, eu estabeleço o tempo... Eu tenho uma rotina, né? Então, o meu segredo não é fazer, tipo, um fim de semana, 15 horas. Eu faço todo dia 20 minutos. Ah, eu quero estudar inglês. Cara, todo dia, 15 minutos. Reviso alguma coisa, aprendo uma palavra nova, uma sentença nova. Então, por exemplo, né? Quem está aprendendo inglês, parece pouco. Mas se você fizer isso o ano todo, no final do ano, você vai ter 375 palavras, skills, estruturas em inglês, por exemplo. Ou italiano, ou francês. Independente daquilo que você queira. Então, o meu primeiro ponto é disciplina. Ter um horário rigoroso para tudo aquilo que você realmente quer fazer. Ou seja, ah, quero estudar. Eu quero contribuir. Exercício físico e alimentação, eu acho cada vez mais importante. Então, medição, corrupção, é verdade. Eu confesso que eu comecei a performar muito mais quando eu comecei a fazer exercício físico, me alimentei melhor. E... E... Como é que fala? Trabalho duro se divirta muito também. Então, tem aquele tempo também de lazer, que você saia do computador, ou... Faça outras coisas, né? Então, vale lembrar que na computação, muitos algoritmos que existem hoje foram baseados em coisas fora da computação, né? Existe a lenda que o cacheiro viajante nasceu de uma pessoa observando o comportamento de uma abelha, né? Então, ele teve que sair do computador, do computador ver uma abelha e reproduzir isso em via de algoritmo, por exemplo. Então, curiosidade, você falou de exercício, eu tenho uma experiência pessoal com relação ao meu livro. Quando eu cheguei na metade do meu livro, mais ou menos, eu quase, como estava escrevendo ele lá em... Sabe que foi em 2017? Eu quase tive um burnout, porque eu estava numa rotina louca de trabalho e investindo, sei lá, duas, três horas por dia escrevendo livro. E aí, na minha cabeça, era assim, pô, e eu não estava me exercitando, não estava fazendo nada, né? E aí, na minha cabeça, estava assim, pô, eu não tenho tempo para me exercitar. E aí, na verdade, foi o contrário, né? Eu falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito, porque, na verdade, daqui a pouco eu vou ter um problema sério, né? E aí, eu consegui encaixar exercício físico na minha rotina diária, coloquei lá 45 minutos, e aquilo me ajudou a finalizar o livro, na verdade. Quando eu chegava no meu momento lá de escrever, eu estava mais disposto, mais focado, mais concentrado, e aquilo me ajudou, e desde então eu não parei. Então, realmente, a gente... Eu queria... É aquelas coisas que você gostaria, eu, pelo menos, gostaria de saber quando eu era mais novo, né? Ou, pelo menos, de ter me conscientizado disso quando eu era mais novo. Porque eu teria hoje, vai, 20 anos já acumulados de uma rotina muito mais saudável do que a que eu enfrentei até então, né? E isso de tempo, cara, a disciplina é tudo, né? Estava falando com um amigo meu, que é filósofo, né? Esse de profissão. E ele fala que 2020 provou que... que tempo era uma questão de desculpa, né? Várias pessoas falavam, ah, se eu trabalhasse de casa, eu poderia fazer aquilo, eu poderia ter mais sempre pra minha esposa, ter mais sempre pra aquilo. Resultado, as pessoas trabalhavam de casa, e tudo aquilo que... Obviamente, tem o fato da pandemia, né? E tal. Mas tudo aquilo que eles prometiam fazer quando tinham mais sempre, eles tiveram mais sempre e não conseguiram finalizar, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto